O que é nas fotos? Uma selva! Onde não está ninguém? Olha, olha! É isso, é isso que eu te dar, olha aí, toma! Ou seja, olha! Olha o Elder, olha o Elder! Det en true canto de todas as fotos! O Rui tá louco, ele tá falando tudo mais O Rui, ele é uma cidade, mas pô O Rui, ele é uma cidade 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 O Rui... O Rui... O Rui, ele é uma cidade